A memória de uma cidade, a memória de um país é a alma, é toda a história dessa cidade, desse país. E o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro é exatamente o lugar onde nós guardamos as provas do que acontece na história da cidade. Então nós temos o registro dessa história todo guardado aqui no Centro de Documentação, no acervo. E uma boa parte dele, desses registros, está digitalizada, você pode ver no site do Arquivo da Cidade e outra parte não está, você tem que vir aqui. O pesquisador agenda, ele marca uma hora, diz sobre o que ele quer pesquisar e ele vem para as salas de consulta. Somos um arquivo da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, guardamos a documentação desde 1567 até a atualidade sobre assuntos que interessam à cidade. Porque essa cidade do Rio, ela foi capital do Império Luso-Brasileiro, depois foi capital do Império do Brasil e depois da República. Portanto, os nossos documentos vão além do simples interesse municipal. Guardamos, portanto, uma imensa documentação iconográfica, ou seja, de imagens, mas também de áudios. E, naturalmente, documentação escrita de quase 500 anos da história do Brasil e da cidade do Rio. Por causa do Bicentenário da Independência do Brasil, nós fomos ver o que tínhamos de interessante. E descobrimos com os documentalistas, com os profissionais de acervo, que no cofre do arquivo se tinha o registro do chamado Dia do Fico. Quando Dom Pedro fala aquela frase famosa que a gente aprende na escola, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Só que essa frase está no cantinho da página, escrita com uma letra menor, numa fonte diferente, na caligrafia diferente do resto do documento. Porque, na verdade, o que ele disse, que está numa página anterior, que está rasurada, é que ele virou para o povo, que estava lá o auditório lotado, todo mundo da cidade estava ali, o povo escravo, a nobiliarquia do Rio de Janeiro. Ele virou e falou assim, olha gente, os portugueses estão pedindo para eu voltar? Talvez eu tenha que voltar mesmo, mas eu vou negociar, vamos ver. Ele contemporizou o pedido e o que as pessoas esperavam é que ele fosse contundente na permanência no Brasil. Falaram assim, não, não, eu vou ficar por aqui, não vou cumprir a ordem dos portugueses, vamos fazer a independência. Não foi isso que ele disse. O Senado da Câmara, que era um dos órgãos responsáveis pela articulação das negociações de independência do Brasil, acha isso problemático. Então, eles articulam para corrigir essa fala, dizer que, na verdade, não foi bem assim. O que ele falou, a gente ouviu errado, porque a gente estava muito feliz e não entendeu o direito que ele falou. O que ele falou foi que ele ficaria no Brasil. Isso, esse documento, é uma das principais provas que a gente tem de que Dom Pedro não teria dito essa frase, nunca disse essa frase. Ele falou outra coisa, essa frase foi elaborada a posteriori em prol de uma narrativa que visava a independência do Brasil. A nossa pesquisa se debruçou sobre cerca de 8 mil documentos, dos quais nós selecionamos 60, aqueles mais representativos, que se transformaram em um livro. Esse livro, ele está disponível gratuitamente em versão digital no nosso site, e ele condensa os principais achados nesse projeto. Alguns pontos muito interessantes da nossa pesquisa foram, por exemplo, o fato de que o povo participou, teve gente. Diferentemente da proclamação da República, lá em 1889, quando não houve povo, estamos falando de um momento de um golpe militar, em que, na época, dizia-se que o povo assistiu bestializado. Pensavam que era uma manifestação militar, que era, enfim, um desfile militar. Os eventos de 1821 e 1822, ao contrário, o povo participa. O povo vai para as ruas, o povo vai para a aclamação, vai para a coroação. O campo de Santana fica bastante cheio e a população também se organizava e escrevia para o imperador, mandava cartas para o Senado da Câmara. E nós temos essa documentação, que mostra, por exemplo, latueiros, funileiros, alfaiates, sapateiros, se organizando e fazendo petições ao futuro rei, naquele momento príncipe, para que ele fique. Ou seja, havia um certo jogo de pressão política e as pessoas participavam. Elas iam, por exemplo, nas sessões do Senado e escutavam as deliberações. Elas ficavam ao redor do Senado participando. Ou seja, houve participação popular, algo que não vai acontecer, por exemplo, na Proclamação da República. Um dos nossos pesquisadores conseguia ver, ler aquelas, decifrar, quase hieroglíficos, a letra antiga com a grafia antiga. Então nós botamos no livro o texto atual com a gramática atual desses documentos, que nos pareceram importantes. E as pessoas também podem ver ao lado o documento de época, o que foi fotografado. As diferenças podem ser, tanto no pronome de tratamento, que possa mercer, abreviaturas como mês, setembro, que era sete só, e o final da palavra setembro. Então são várias questões que já não se usam mais. E também uma questão do próprio papel. O papel era um produto caro, então se economizava também na maneira de escrever para usar o máximo que podia no papel. Então, essas dificuldades mesmo que a gente tem, a gente enfrenta nesse trabalho. A ideia de se fazer um projeto para estudar a cidade do Rio na Independência surgiu motivada por duas razões. A primeira, de que o arquivo possui uma documentação vastíssima sobre o tema, pouco conhecida e pouco acessível para quem, por exemplo, não residisse na cidade do Rio de Janeiro. A segunda razão é o fato de que nos livros de história, nas nossas aulas lá no ensino fundamental, Independência é quase sempre capturado pela imagem do futuro Pedro I em cima de um cavalo, no Ipiranga. Ou seja, uma história identificada com a história de São Paulo, como se a Independência fosse um processo paulista. Quando São Paulo, nesse momento, era um vilarejo, uma cidade do ponto de vista político muito pouco importante, para não ser deselegante. E esse projeto, ele fez algumas descobertas, ou ele corroborou, ele afirmou, reafirmou algumas descobertas muito importantes. Como, por exemplo, o fato de que a cidade do Rio, ela foi a líder, ela foi a coordenadora, a protagonista nesse processo. Vejamos. O dia do Fico. A pressão para que o futuro Pedro I ficasse no Brasil. E futuramente rompesse com as cortes portuguesas. Aconteceu no Rio. A sua aclamação como imperador, na cidade do Rio. Assim como, sagração, coroação, primeira constituição e negociações de relações internacionais. Portanto, o processo, ele é pensado, coordenado e executado na cidade do Rio de Janeiro. O fato do 7 de setembro ter sido no Ipiranga, foi quase que um acaso. Ele estava passando entre Santos e São Paulo, quando ele recebeu cartas do Rio de Janeiro, de que a coisa estava ficando bastante feia. Uma situação que estava difícil, havia muita pressão vindo de Portugal. Mas poderia ter acontecido em qualquer lugar da viagem nesse eixo Rio-São Paulo naquela época. Para que os documentos durem para sempre e eles possam ser conhecidos, é preciso que eles sejam bem cuidados e preservados. Então, imaginem que documentos que têm 200 anos, que têm 400 anos, como é que você vai fazer? O papel rasga, acaba, fica esfacelado. Então, é preciso ter restauração. Nós temos aqui, no arquivo, um laboratório de restauração de documentos. De documentos no papel, de documentos fotográficos, de documentos de filmes e até de áudio. E nós vamos tentando preservar esses documentos. E essa documentação, que estava realmente em péssimo estado, foi recuperada. E após essa recuperação física, todos eles foram digitalizados pela via fotográfica. Que conferem uma maior qualidade à digitalização. E esses arquivos em alta qualidade, eles estão disponíveis para consulta para absolutamente qualquer interessado. Qual a importância real dessa digitalização? É o fato de que nós estamos salvaguardando para todas as futuras gerações. Que não mais vão precisar vir à cidade do Rio consultar e poderão consultar no formato digital. Um dos meus sonhos, eu posso dizer dessa forma, é que esse conhecimento, que essa história, que as nossas descobertas, elas possam, ao fim e ao cabo, chegar nas escolas. Chegar a todos os brasileiros interessados e saber um pouco mais dessa riquíssima história que é o Brasil. E eu acredito que essa pesquisa, ela talvez possa dar uma contribuição pequena, mas importante, para democratizar o acesso a esses documentos que foram digitalizados, foram tornados públicos, e com uma linguagem acessível, uma linguagem atualizada. E também se tornaram áudios. Eu acho dessa forma que esse nosso trabalho, enfim, mais singelo que seja, possa talvez ser um passo na construção desse sonho. Obrigado.